Eu sou o assassino da colher Olha aí, olha aí cara Olha aí Olha aí Olha aí Música 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 Saldes seus feijos Eu vou pegar o Cleus ou Pacheco Eu vou pegar o Cleus ou Pacheco Por quê? O que que eu te fiz? Está vendo? Bem, eu sou o assassino da colher Olha aí Música 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 Quem são os olhos? Olha como tira a doce de boca de criança Assim Ela é tímida Dá oi Lenise Sensualizando Mas de novo Olá, agora você não tem para onde ir Só que eu vou fazer Como você tem o tempo do tempo Você não será seu interior Antes de seu fim Ah, 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 ah Não, olha só a cara mágica Desses palhaços, são muito palhaços Esse aqui é um palhaço e um rebelde Pois é, tem um cacame Próximo Pachecão Como é que é? Pachecão Mas não corta Tá ao contrário, Cid Isso Ai, gente, o que você quer ver? Pachecão Pachecão Pachecão